Hoje a gente vai falar sobre o Android Studio, tudo o que você precisa saber sobre o Android Studio antes de meter a cara aí nessa ferramenta que eu acho, na minha opinião, a melhor ferramenta de todos os tempos para poder desenvolver aplicativos nativos para Android. Bora lá? Bom, se você caiu nesse vídeo aqui, é bem provável que você está pensando aí em utilizar o Android Studio para poder criar os aplicativos Android. Então, eu vou passar para você aqui alguns pontos muito importantes que vai resumir para você o que é o Android Studio, basicamente o que é essencial você saber sobre o Android Studio. Bom, é fato que a plataforma Android ocupa 74,13% da plataforma de dispositivos mobile do planeta e esse dado é de acordo com o Tatista, que é uma ferramenta de pesquisa sobre tecnologia da informação e sabendo que o Android é a maior fatia do mercado, é muito provável que você tenha sim interesse de desenvolver aplicativos Android utilizando o Android Studio. Então, vamos dar uma pincelada aí o que é o Android Studio. Eu anotei aqui, fiz uma pequena relação do que eu acho importante que a gente está passando para você aqui. O Android Studio é uma ferramenta para desenvolvimento de aplicativos mobile para o sistema operacional do Android. O Android Studio você pode estar programando tanto para a linguagem Java quanto para a linguagem moderna, que é a linguagem Kotlin, que está ganhando cada vez mais e mais mercado. Só uma observação, a linguagem Kotlin não é nova, até o pessoal fala que é uma nova linguagem, sei lá, ok? Não, a linguagem Kotlin já está há um bom tempo no mercado, só que ela está se popularizando na plataforma Android, justamente pela sua compatibilidade com o Android SDK. Então, com o Android Studio desenvolvendo de maneira nativa, você consegue ter suporte tanto para o Java, que é uma ótima linguagem, eu inclusive estou muito fã da linguagem Java, quanto para a linguagem Kotlin. Então, essas duas linguagens se conversam. Então, você vai estar realmente atualizado para o mercado de trabalho que pede aí no seu currículo como desenvolvedor a linguagem Java e a linguagem Kotlin. A ferramenta do Android Studio é uma ferramenta totalmente personalizável, onde você pode estar mexendo com atalhos, você pode deixar tudo customizado de acordo com o seu fluxo de trabalho, também chamado de workflow, bem como os temas que você pode estar customizando para o seu dia a dia como desenvolvedor. O Android Studio roda aí em cima da JVM, que é o Java Virtual Machine, porque utiliza a linguagem Java. E eu até anotei aqui que esse recurso permite que você escreva código em Java para executar seus scripts durante a build ou a construção dos seus aplicativos, o que é perfeito para programadores Java. E quando a gente fala de desenvolvimento, colocar um aplicativo em produção, o Android Studio já conta com uma gama de ferramentas, bem como o emulador, que vai te ajudar a testar diferentes tipos de dispositivos para você estar testando os seus aplicativos antes de subir ele para a loja da Google Play. Então você não vai precisar ter fisicamente na sua mão disponível vários dispositivos. Você pode simplesmente criar emuladores customizáveis para você poder testar diferentes tipos de condições e situações em que o seu aplicativo vai estar rodando. Então é algo incrível que o Android Studio oferece para você. Junto a isso, ele é um ambiente unificado que possibilita o desenvolvimento para todos os dispositivos Android. Isso quer dizer que você pode criar aplicativos não só para os smartphones, que é o mais comum, como para os RearOS. E fica até para você uma sugestão de vídeo, você pode clicar aqui e ver o Android Studio rodando, utilizando um RearOS físico que eu trouxe aqui, inclusive um convidado, o Marcos Duarte, onde a gente criou um aplicativo e fizemos rodar num dispositivo físico, que é o Galaxy Watch da Samsung. Então foi bem bacana, a gente fez uma live, foi bem interessante, então vale a pena você estar conferindo aqui para você ver o poder do Android Studio. E tudo isso que eu falei para você, você deve estar se perguntando muitas das vezes se você é novo, com essa tecnologia Emerson. Então deve ser uma fortuna estar desenvolvendo para essa plataforma. Aí que está, se você quer começar hoje a criar aplicativos, você não paga nem um real para poder estar utilizando o Android Studio. Só você pegar e baixar. E já fica a dica para você, se você quer saber como instalar o Android Studio, clica aqui, cardezinho, vai direto para a minha playlist de várias aulas sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Desde a instalação correta, que existe o jeito certo de você instalar o Android Studio, até você criar os seus primeiros aplicativos. Então clica aqui o mais rápido possível para você não perder tempo e começar a criar seus aplicativos agora. Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.